Tá, gurias, então assim ó, primeira pergunta bem simples, antes das nossas aulas de história, especialmente nas aulas de história desse ano, o que vocês já sabiam sobre a independência do Brasil, de ver quadro, novelas, outras aulas, enfim, quem fez essas coisas todas. Eu só sabia que Dom Pedro tinha chegado a cavalo nas margens do rio Ipiranga e gritado a frase independência ou morte. Antes das aulas eu só sabia que Dom Pedro I tinha chegado às margens do rio Ipiranga e tinha gritado aquela famosa frase independência ou morte, e tinha um monte de gente em volta. Eu pensei que ele queria fazer isso, porque sentia a pena do Brasil. Estimado, ou nem tanto, ensino de história. As coisas não estão sendo fáceis e não podemos nem usar a popular expressão e tá tudo bem para deixá-las mais leves. No ano em que o Brasil completa 200 anos de sua independência política, crescemos cada vez mais no mapa da fome, proliferam-se relatos de professores perseguidos por supostamente serem doutrinadores, e o governo segue dominado por pessoas que não se importam com a vida. Nesse contexto todo, sobre qual independência eu quero continuar ensinando? Desde que eu comecei a dar aula, em 2018, sempre trabalho com os meus alunos a diversidade que envolveu a nossa emancipação política. A presença feminina marcada, por exemplo, pela atuação de Leopoldina, a falta de impacto popular da independência, a continuidade do racismo, da escravidão, do machismo. Mas isso basta? No início das sequências didáticas sobre o assunto, com frequência eu pergunto Pessoal, o que é ser um país independente? O Brasil é hoje independente? No geral, a primeira resposta dos alunos é negativa. Como podemos ser independentes se ainda dependemos tanto de outros países? Se ainda aplaudimos toda a cultura europeia e americana e desvalorizamos a nossa? Se ainda agimos como celeiro e grande agroexportador do mundo? Quando ingressei na docência, ensino de história, eu acreditava que era possível fazer muito diferente na sala de aula. Mas as amarras são muito grandes. A tal BNCC, os currículos e os conteúdos são sufocantes. Eles não só prendem a criatividade para abordar outras temáticas ou com outras metodologias, mas eles também prendem o direito à história de uma série de sujeitos. Em outras palavras, a independência chegou de fato às nossas aulas de história? Passamos mais de metade do ano obrigados a construir conhecimentos com os alunos e com as alunas que pautem a história ou aquilo que foi feito pelos sujeitos europeus. Nós fazemos uma linda sequência didática sobre a independência do Brasil, nós questionamos, nós construímos perguntas potentes e em seguida retornamos à França e à Inglaterra. Que independência é essa, ensino de história? Tá, e depois das aulas, o que vocês aprenderam de diferente, assim, durante, depois, né? E o que vocês acharam mais interessante disso? O que chamou mais atenção de vocês? Eu achei bem interessante o fato de que foi a Princesa Maria Lopoldina que assinou a independência, né? Eu acho muito legal essa participação dela, mesmo que não seja tão falada. Não é que não estejam falando sobre a participação dela, e sim, mas dão a maior parte do crédito pra ele. E acho que ambos dois merecem, né? Na verdade, nenhum dos dois merece crédito, né? Porque eu acho que nenhum dos dois queria mesmo proclamar a independência, assim, do Brasil por querer. Obrigado. 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 Obrigado.